Pessoal, aqui é o Vinícius Araújo, presidente da Hungarca da Féria do Zé de Animal. Estou aqui no Parque das Nações. Olha a sua situação, eu não me engano. Ah, que nem é estranho, né? Eu acho que está com a pancada, eu acho. Mas se for, eu vou matar, eu acho. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Vinícius Araújo, presidente da Hungarca da Féria do Zé de Animal. Estou aqui no Parque das Nações. Olhem só a situação do Anigo. Uma cachorrinha aqui da comunidade. O pessoal não sabe o que aconteceu aqui no olhinho dela. Ela vai ser levada agora, vai ser de todos os cuidados necessários. E a gente vai atualizando vocês. A gente conta muito com a vida de vocês. Não é? Oh, que nem sei. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto.